Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, o WebDoc, apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 17, nosso convidado é Ednilton José Santa Rosa, psicólogo, especialista em terapia de família e de casal, mestre em psicologia clínica e doutor em psicologia social. Ele é docente do curso de psicologia no Centro Universitário Fundação Santo André e responsável técnico pelo Centro de Orientação Educacional, Profissional e Psicológico, COEP, que é o serviço escola do curso de psicologia da instituição. O COEP atende os alunos do Centro Universitário e a comunidade do município de Santo André em torno, no estado de São Paulo. Neste período de pandemia, está realizando atendimento de apoio psicológico online à comunidade. Seja bem-vindo, Ednilton José Santa Rosa. O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc pergunta, quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Olá, discutir esse tema da pandemia é uma questão bastante complexa. Eu fico pensando em lições que a pandemia pode trazer e em respeito até a tantas pessoas que perdeu a vida, tantas famílias que viram os seus entes queridos doentes e muitos que se foram, né? Eu fico imaginando que eu me sentiria mais à vontade em falar das lições que a gente vai aprendendo com a crise produzida pela pandemia. pandemia. De tempos em tempos, a humanidade passa por algumas situações de crise e é nessas situações de crise que a gente tem a oportunidade de avançar, de crescer. Quando entramos numa situação como essa, de pandemia, tanta tristeza, tanta coisa acontecendo, eu particularmente tive muitos amigos que contraíram a doença, tive pessoas da minha intimidade, pessoas próximas, pessoas da família que se foram, infelizmente, amigos que tiveram seus pais, seus familiares também, que acabaram falecendo em virtude dessa situação toda. E aí, às vezes, a impressão que dá é que a situação está bastante difícil, né? Aliás, não só a impressão, está mesmo difícil. Mas eu penso que, se a gente olha para a condição, para a nossa condição como seres humanos, vamos verificar que a humanidade, ela sempre conseguiu superar essas situações de crise. O ser humano, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar, de se ajustar e de criar novas possibilidades de existência. Nós estamos nessa situação de pandemia há mais de um ano, vamos para um ano e meio, e eu me lembro que, quando começou essa situação toda, eu estava dando aula presencial e comentávamos, na aula, o quanto que essa situação estava difícil. Lá na China, estava na China ainda a questão. E não parecia que a coisa ia chegar. E, de repente, chega março, aí vem aquela situação de afastamento social, uma coisa que, aparentemente, inusitada. Começou imaginando que iria durar 15 dias, depois foi 30 dias, e eu me lembro que dizia, olha, o pico da pandemia vai ser em abril, depois o pico vai ser em maio, e esse pico não chegava, enfim. E a gente foi se adaptando, a gente foi se ajustando. O que eu vejo hoje, com alguma preocupação, é que as pessoas estão cansadas. As pessoas estão, muitas vezes, deliberadamente, dizendo, Ah, eu não aguento mais, eu vou fazer... E eu digo, calma, nós vamos vencer, nós vamos conseguir achar uma saída para isso. Na minha vida pessoal, eu tenho aprendido, durante todo esse tempo, durante essa crise toda, na prática, valorizar muito mais momentos que, para a gente, são momentos tão comuns, são momentos tão singelos, e que, no dia a dia, a gente não se dá conta. A gente se dá conta quando a gente perde. Muitas das coisas que a gente entende que tem, é quando a gente perde. E, assim, aquele abraço, aquele aperto de mão, que a gente faz de maneira tão automática, quando encontra as pessoas que a gente gosta, aquela saudação, para nós, muito comum, de conhecer uma pessoa, apertar a mão, isso, perdi. Então, eu pude notar o quanto que isso tem um sentido grande para a gente. E quantas vezes a gente deixa de notar que esses elementos pequenos, eles fazem parte da nossa vida. Então, eu imagino que, superando essa fase, essas dificuldades todas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir olhar para tudo isso e dar muito mais valor. Aquela conversa que você pode ter com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, muitas vezes, de maneira fácil, a gente acabou ficando com uma certa dificuldade. Quando eu vou visitar a minha mãe, há um ano, um ano e meio, que eu não dou um abraço nela. E é uma coisa automática. Então, eu penso que a gente poder valorizar, a gente poder entender, enxergar essas coisas. E o que mais é importante é pensar que existe uma luz no fim do mundo. Nós podemos enxergar, a gente olha... Claro, no nosso país, estamos com uma dificuldade de vencer um pouco maior que outros lugares. Mas a gente vê que as pessoas, que os outros países, eles estão saindo dessa situação. E, certamente, sairemos também. Precisamos ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado e nos aproximar com mais cautela das pessoas. Nesse sentido, que eu fico imaginando o quanto que nós, nesse tempo todo, pudemos, efetivamente, tirar a delição de tudo isso. Aquele aperto de mão, aquele abraço, aquela conversa, aquelas risadas. E o quanto faz falta, o quanto que isso é importante para a gente. São momentos que eu tenho registrado, o quanto que tudo isso é importante. E coisas que a gente não percebe. Então, eu entendo que toda essa situação que nós estamos vivendo hoje tem me mostrado bastante isso como pessoa. Como profissional, eu sou psicólogo, eu tenho o meu consultório, eu atendo famílias, eu atendo casais e pessoas individualmente também, mas a minha especialidade é família e casal. E eu tenho notado também o quanto que essa situação tem acarretado essas duas possibilidades. Tanto a possibilidade dos casais e das famílias se aproximarem mais, quanto pelo fato de estarem muito tempo juntos, acabarem se distanciando. Então, eu tenho notado, eu tenho percebido isso. E o que eu tenho trabalhado muito com essas famílias, com esses casais, é exatamente esse resgate, essa possibilidade que a gente tem de aproveitar o momento que nós estamos juntos e poder se conhecer mais. E quando eu digo isso, não é nem para dizer, olha, você está casado, você tem que ficar casado mesmo. Não, é para você poder olhar, para você olhar para o seu parceiro, para você poder olhar para a sua parceira e ter a clareza do quanto que você pretende efetivamente ficar nessa relação. E essa situação de crise que nos colocou numa condição de afastamento social dos demais tem feito com que os casais, nessa proximidade, eles tenham essa possibilidade de se conhecerem mais. As famílias, da mesma maneira. Uma coisa é você sair de férias, você ficar um tempo fora, com a família, viajando, e a outra é você ficar vários meses juntos, dividindo o espaço. Isso tem feito com que as pessoas se conheçam mais. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo com uma certa preocupação que algumas situações de violência doméstica, violência contra a mulher, têm aumentado, as estatísticas mostram isso. Então, são coisas que nós precisamos ficar atentos também. O quanto que tudo isso mobiliza nas pessoas, o quanto que tudo isso mobiliza nos indivíduos, de maneira geral. As pessoas que vêm também buscar ajuda para poder superar as situações de depressão, para poder superar situações de síndrome das mais variadas, tem aumentado bastante também. Então, a gente tem visto o quanto que essa condição que nós vivemos hoje, de afastamento, o quanto que tudo isso também tem gerado um aumento. E isso me deixa bastante preocupado também. Na faculdade, eu dou aula também, no curso de psicologia, eu tenho percebido também, nós temos feito muitas adaptações. Uma coisa que também eu poderia colocar com relação a essa questão de aprendizagem, com essa crise, com essa coisa toda, foi que nós psicólogos, de maneira geral, começamos a fazer atendimentos remotamente. E é uma coisa que, até então, eu nunca tinha feito, nunca, inclusive, era um grande crítico dessa prática. Essa situação que eu digo, que nos coloca numa posição de afastamento, não tinha como eu continuar prestando auxílio para os meus pacientes, que não fosse concedendo e aderindo a essa prática do atendimento remoto. E tem, eu tenho notado, que tem trazido bastante contribuição para as pessoas. Claro, não é a mesma coisa, de você fazer um atendimento presencial, mas tem atuado, tem ajudado muito para a gente conseguir dar conta dessas situações. E essa prática acaba nos levando também para as faculdades. Então, as aulas remotas, elas acabaram acontecendo praticamente no início da pandemia, que a gente está com aulas remotas. E também, coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, é dar aulas remotamente, também tem se manifestado como uma possibilidade. que tem seus ganhos e tem suas perdas, obviamente, mas tudo é assim. Tudo tem o seu ganho e tem a sua perda. Mas eu tenho notado que muitos alunos, eles têm conseguido superar, avançar, por conta da gente ter mantido as aulas nesse modelo remoto. Muitos dizem, professor, se a gente não tivesse continuado com as aulas, se a gente tivesse parado, eu não sei o que seria, porque a gente não tem o que fazer, a gente fica isolado. E eles falam, olha, quando chegam momentos da aula, eu não vejo a hora de realmente ligar o meu computador, o meu celular e poder participar. Então, são coisas que eu digo, da mesma maneira eu falo, olha, está vendo? São coisas que, às vezes, a gente não percebe que a gente tem. E quando nós estamos numa condição como essa, numa situação de crise, são momentos que realmente a gente tem para poder se rever, para poder dar outro tipo de valor para essas questões que nós temos. Na Fundação Santo André, no Centro Universitário, além de eu lecionar um curso de psicologia, eu também, atualmente, estou como responsável técnico da Clínica Escola, que na Fundação tem um nome específico, na Fundação é chamado de COEP, que é o Centro de Orientação Educacional, Profissional e Psicológico. Esse centro, ele é uma Clínica Escola, toda a faculdade, ela tem uma Clínica Escola, na qual os alunos dos últimos anos, eles vão exercer a sua prática clínica. Então, nós temos no Centro Universitário, a nossa Clínica Escola, que é o COEP. O COEP, ele iniciou as suas atividades desde 2015, quando a gente já teve os alunos para poder entrar nessa prática clínica. E nós temos atendido uma média de 120 pessoas por ano. E atendemos a comunidade de maneira geral, atendemos o Centro Universitário, os alunos, os funcionários. Então, temos muitas limitações. Por exemplo, nós não estamos, nesse momento, atendendo crianças, só jovens a partir de 14 anos. Mas, assim que terminar essa pandemia, a gente volta às nossas atividades normais. Então, eu deixo aqui essa possibilidade, caso você tenha necessidade, queira, você pode se inscrever. Tem o nosso e-mail, que você pode escrever, que é coepcoepp.fsa.br O COEP, ele é localizado dentro do campus, do Centro Universitário da Fundação Santo André. O atendimento no COEP, atualmente, por conta dessa nossa condição de afastamento social, por via da tecnologia da informação. É um atendimento remoto. Eu gostaria de destacar que as possibilidades são bastante limitadas, porque nós temos uma fila de espera, que a pessoa, ao se inscrever, ela vai ficar nessa fila de espera. E, assim que nós tivermos uma possibilidade, entramos em contato, e aí ela vai passar por uma triagem. Nessa triagem é que vamos verificar a necessidade dela fazer esse atendimento, o atendimento psicológico. Havendo o interesse de ela receber esse atendimento online, então a gente inicia o trabalho. Gostaria de falar um pouco a respeito dessa situação que nós estamos vivendo, das perdas. O ideal, quando a pessoa sofre uma perda, é ela poder trabalhar emocionalmente essa perda. Então, geralmente, quando a pessoa sofre uma perda, ela entra em uma situação de ansiedade. A ansiedade é muito... O grande fundo da ansiedade é quando ocorre uma perda. O luto de uma pessoa querida é uma perda, é um processo de perda e que nos pega muito fundo. É uma perda que não tem volta. Então, é necessário que a pessoa passe por esse tempo de luto. Se despedir da pessoa que morreu, da pessoa que faleceu, é um elemento importante para a gente poder elaborar bem essa situação de luto. E, infelizmente, por conta dessa nossa situação de afastamento, sabemos que a pessoa não tem esse tempo que ela precisaria para poder fazer essa despedida, para poder ver lá aquela pessoa que ela ama. Então, muitas vezes, a pessoa tem esse processo interrompido. Então, o que seria importante? ela ter pessoas próximas para poder compartilhar, para poder conversar. Ou, se ela tiver essa possibilidade, se ela tiver essa disponibilidade, procurar uma ajuda terapêutica para poder lidar, para poder trabalhar um pouco essa angústia, para poder falar um pouco. Muitas vezes, a pessoa não tem como falar, ela não tem com quem conversar. Então, nesse sentido, uma ajuda terapêutica pode auxiliar bastante no sentido dessa pessoa poder ser ouvida, poder compartilhar. As nossas emoções, quando elas ficam aprisionadas, elas nos fazem sofrer demais. Quando a gente consegue expor, quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue compartilhar o que nós estamos sentindo, é como se aquele peso, ele pudesse ser distribuído. É como se nós tivéssemos um peso nas costas e você distribuísse, você entregasse um pouco para cada pessoa te ajudar a carregar. Então, nesses momentos, nós precisamos realmente de conversar, de falar e de se abrir. Então, o que eu gostaria de trazer nesse depoimento é o quanto que é importante que nós tenhamos essa esperança. A gente saber, a gente confiar que vamos vencer, vamos superar essas dificuldades. Tchau. 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 Tchau.